Música Discutir a construção de uma coalizão do terceiro setor em Santa Catarina Este foi o objetivo desta reunião organizada pela deputada Paulinha A parlamentar quer que todas as organizações não governamentais do Estado estejam unidas numa plataforma única para fortalecer o trabalho deste segmento que é composto por organizações de iniciativa privada que realizam trabalho de utilidade pública sem fins lucrativos e que não tem vínculo com o poder público nem com o mercado onde os integrantes trabalham de forma voluntária Na prática a gente quer ajudar essas instituições a se regularizarem e aquelas que já estão ok a captar mais recursos para os seus projetos amplificando assim o atendimento ao cidadão nos municípios Participaram da reunião realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa representantes de aproximadamente 20 órgãos públicos e entidades que incentivam ou desenvolvem projetos sociais no Estado Entre eles o ICOM, Instituto Comunitário Grande Florianópolis uma das ONGs mais atuantes da capital que aprovou a ideia É uma proposta fundamental, o terceiro setor ele já ultrapassou em muito essa questão do assistencialismo, essa questão somente da filantropia É um trabalho profissional, é um trabalho que precisa de apoio, precisa de orçamento e quando a gente junta as organizações, quando a gente junta o poder legislativo quando a gente junta as empresas privadas e o poder executivo a gente consegue somar esforços, consegue garantir a complementariedade dessas competências e consegue dar mais resultado, mais resultado para quem mais precisa Os participantes decidiram manter um comitê permanente de discussão com reuniões mensais Também deverá ser organizado até o final do ano um encontro estadual do terceiro setor e publicado um anuário com as mais de 40 mil organizações não governamentais existentes em Santa Catarina Outra proposta é ampliar a capacitação das instituições para que elas possam elaborar projetos para captação de recursos O comitê formado na reunião deverá também montar um banco de dados para que empresas parceiras possam encontrar projetos que tenham afinidades com sua causa social e destinar recursos Nós não queremos que o empresário doe um dinheiro, não é doação É a dedução do imposto de renda que seria recolhido para a União que por lei pode ficar no Estado para financiar um projeto social Nós temos condições de botar no mínimo 200 milhões de reais no terceiro setor de Santa Catarina E aí eu estou falando das APAES, da Rede Feminina de associações pontuais que trabalham com diversas causas de apoio comunitário e social Então é um rol de instituições que pode de fato receber esses recursos se a gente trabalhar de forma articulada Obrigado! Obrigado! Obrigado!